Talhar, fazer, criar ali uma forma de estar que não era ainda visível. E, portanto, isso foi muito giro, foi muito marcante. Olha, deixa-me mostrar-te até aqui uma fotografia que eu encontrei. Aqui estás tu no Templo dos Jogos. Aí estou eu no Templo dos Jogos, exato. Olha, estou da mesma cor, de cor de laranja, como hoje. Já viste-te a coincidência? Até parece que eu adivinhava. Mas deixa-me só também aproveitar nesta deixa, porque eu prometi... Tenho um colega meu, dos teus, da faculdade, que quando eu estava a promover a nossa conversa, ele disse, epá, eu adorava a Rita Mendes, manda-lhe um beijinho meu. Então, olha, o Luís, manda-te um beijinho. Luís, já me dei a promessa. Sem dívidas, pronto. Vamos avançar. Mas, Rita, uma coisa que eu queria-te perguntar é... Conta-me um pouco a tua vida antes do curto-circuito. Antes do Templo dos Jogos, desculpa. Antes de começar a fazer televisão, não é? Exatamente. Essa vertente da comunicação, porque estavas a tirar um outro curso, o que dizeste agora, já tinhas esse sonho, era uma coisa que já querias fazer, calhou. O que é que terias sido se não fosse esse trajeto? Epá, eu penso tantas vezes isso. Olha, é assim, é sem dúvida que a comunicação e a área artística sempre puxaram por mim. No entanto, sabes que é muito engraçado. Muitas vezes as pessoas dizem-me assim, ai, em criança devias ser terrível, devias ser uma rebelde, uma miúda do Arco da Velha. E eu era exatamente o oposto. Eu sempre fui... Eu só saí da casca exatamente por ter feito esse casting e porque me dispus, ok, vamos fazer isto, então vamos criar aqui uma espécie de uma persona. Porque, olha, era filha única. Fui filha única até aos 15. Sem primos. Portanto, filha única, muito protegida. As minhas brincadeiras eram criar peças de teatro e, portanto, fazia muito peças de teatro, escrevia muito, queria ser escritora, porque lia, escrevia, tinha a tal amiga imaginária porque tinha muitos poucos miúdos em casa, só os da escola, não é? Mas não tive essa experiência de todo. E é uma coisa que eu hoje em dia adoro dar aos meus filhos, que é a confusão familiar. E quanto mais, melhor. Porque se calhar não tive, não é? E o que é que aconteceu? Eu estudava sociologia, que é uma coisa que ainda hoje me agrada muito. Aliás, se tu fizeres o paralelismo da sociologia com o desenvolvimento pessoal, há muita coisa aqui que cola, não é? E, portanto, uma arrasta respostas para o outro lado. Mas houve uma altura no segundo ano, no terceiro ano, no terceiro ano, que eu já estava a fazer televisão e que decidi, então, estudar jornalismo. E eu depois fiz uma mudança para a Escola Superior de Comunicação Social. Para a ESC, porque eu não acabei o curso, não terminei o curso. Que, aliás, é um dos meus grandes desafios. Eu sou muito impaciente e sou muito saltitante, itinerante. Durante um tempo isso até me fez sofrer. Porque eu pensava, porquê? Porquê que eu sou assim? Sou de ímpetos, não é? E vou atrás das emoções. Hoje em dia já aceito que assim seja. E se calhar tinha mesmo que ser assim. Mas a verdade é que eu não queria necessariamente essa área. Até porque ainda não havia assim tanta abertura como há hoje em dia. Hoje em dia há, sei lá, basta tu teres um número aceitado, aceitável de seguidores no Instagram que qualquer canal de televisão ou qualquer revista te quer para aparecês e para promoveres. Mas depois comecei a sentir-lhe o gosto e percebi que a comunicação verbal, neste caso, e como apresentadora, era algo que eu queria seguir à série. E porquê é que eu digo isto? Porque eu lembro-me que na altura quando saí, como é que foi? Saí do Portugal Radical, exatamente. E eu estava a acabar o curso. E o que eu queria fazer era jornalismo, eu queria escrever, e ainda hoje gosto muito de escrever, e estive durante algum tempo na redação de uma revista que se chamava Revista X, que era do Correio da Manhã e passou para o público, e que já era muito ligado também, era a Laurinda Alves, era a diretora. E era um, eu fazia, por exemplo, tinha uma página que falava sobre pessoas que davam a volta à vida completamente e que deixavam, por exemplo, imagina, deixavam a cidade para viver no campo, deixavam determinados trabalhos de, sei lá, de renome, onde tinham bastante sucesso para, de repente, trabalhar como padeiro ou como dono de um pequeno café. E, portanto, eu fazia muito essas histórias de vida e era uma coisa que eu adorava. Só que depois teve o convite do Rui Unas, que foi, assim, uma coisa que eu não conseguia resistir. E, portanto, voltei. E eu, na altura, dizia que não queria fazer televisão, que achava que era um meio demasiado agressivo.